E aí pessoal, tudo bem? Tô bem cansado, esse vai ser o último aí da noite. Tem uns jogos que são difíceis até de achar capinha, cara, pra vocês terem uma ideia. Não consegui achar capinha desse jogo. As que eu achei estão muito feias, com fotos de quem tem o cartucho ali que tirou. Isso é um mau sinal, né? Geralmente quando não tem nem a capa do cartucho, cartucho é muito ruim ou muito raro. Mas vamos lá. The Adventure Rock and Bullwinkle and Friends. É o Rock, Bullwinkle e seus amigos, seria isso. É, foi lançado pelo Absolute Entertainment, desenvolvido por Images Ring e lançado em 1993. Parece aquele Alce e seus amigos, né? Alce? Tinha um desenho, não tinha? A galera que é mais da antiga deve lembrar. Bom, vamos nessa. Ele já está aqui, ainda tem água aqui? Peguei uma água com gelo que ela vai derretendo, eu vou igual o Silvio, jogando e bebendo. Vamos nessa. Rock and Bullwinkle e seus amigos. Vamos. Música animada, né? Vamos ver do que que se trata isso aí. Tomara que seja bacana. Às vezes a gente vai com um certo preconceito e isso deve ser uma porcaria, mas chega lá o jogo é legal. Às vezes acontece o contrário, né? Cara, tem... é... é... como é que fala? Fortes inspirações em alguns desenhos aí, né? Esse daqui eu esqueci, lembro. Esse desenho lembra alguém. Esse aqui também. Esse aqui é aquele do Alce. Vamos embora. Main Game. Tem alguns minigames aqui. Vamos nesse aqui. Manga. Chega de música. Esse aqui é um jogo bem... aqui é o pause, né? Esse aqui é um jogo bem infantil, né? Nossa, pular em cima da pedra não faz nada? Começou. Meu Deus do céu. O que que eu tenho que fazer aqui, cara? Desviada de pedra? Ou ele ataca? Ah, ele dá uma cabeçada aí. Ah, show. Ah, mas aí como é que eu... Ah... Heamos. Então? Ou seja... Ah, tá bom. Ah, eu tenho que desembarcar onde está as bandeirinhas? Ah, eu tenho que desembarcar onde está as bandeirinhas? Peço. Ah, eu tenho que desembarcar onde estão as bandeirinhas? Não! Já? Caraca, eu tô passando vergonha com esse projeto, cara. Eu não jogo nada. Não, mas também pode. O Batman ali, por exemplo, deu pra brincar um pouquinho. É porque tem um jogo aqui, cara. Realmente, esse aqui é um jogo bem infantil, né? Bem simplesinho. Aí vai falar, pô, o jogo é infantil, tu não consegue passar. Mas assim, é mais pra criança brincar, é mais lúdico do que... Os controles são muito ruins, não dá pra você... Você aperta o negócio. Ó, eu vou pular aqui, ó. Um jogo que você tem que ficar adivinhando o que você tem que fazer. Eu não gosto disso, cara. Podia até facilitar ali. As bandeirinhas estão ali. Aí, depois dali, o que eu fiz? Eu pulei pra outra bandeirinha, né? Ó. Começa tudo de novo. Eu queria entender pra quê que tem essas bandeiras aqui. Pra quê? É tipo um checkpoint, é o que que é? Eu não... Ah, tudo dá dano, tudo tira sangue. Caramba, cara. Ai! Esqueço, cara, que vem a pedra, eu esqueço. Quando chegar lá em cima, eu já estou praticamente morto, porque já tomei tanta pancada aqui embaixo. A última vez hein gente, o último continua aí que não dá não cara, vou tentar jogar com calma, agora eu sou muito afobado, vocês viram, eu já vou logo, vamos com calma. Vamos lá viu, com calma a gente chega sempre né, só que esse controle aqui não dá para ter calma não, é para você desviar da pedra, não precisa dar cabeçada não, é para você desviar dos obstáculos. Droga, eu não vou, eu já me desconcentro. Caraca, como ele é esperto né, ele já sabia que eu ia desviar. Estou jogando mais para conhecer mesmo, para ver se eu consigo passar de fase, porque eu não jogaria um jogo desse não, o jogo me aborrecendo desse jeito. Olha lá, eu botei para o lado, mas o controle... Então ele não me ajuda. Olha lá mano, ele vem para cima você viu. Olha lá, ele vem, ele vem olha, olha lá como é que ele é sujo cara, literalmente né, um urubu. Vai vai, 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 vai. Caraca. Bom, acho que agora eu não tive muito dano não, vamos ver. O jogo meio doido, o que é que aquele cara está sentado ali, é um caçador? Vixe, bora, sai, sai, hum, que sorte, pulei em cima da pedra, podia pegar esse safada né, dar uma cabeçada nele, o que vocês acham, não dá não, o jogo muito mal desenhado também, pula nos negócios, tinha que poder atacar o cara, o cara está atacando os caroços ali, vamos brigar para eles lá mano, não dá não, espera aí bode velho, isso, 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 olha lá, urubu não dá para você bater nele, tem que desviar dele, ah, qual é mano, que jogo é esse, isso é muito difícil mano, caramba, se alguém ficar me zoando, que desafio aí, virar, zerar e me mandar o vídeo, bom, mais um para a conta, é, Bull, Bunkle, Bunkle and the Friends, chatinho esse jogo, não gostei não, difícil também, difícil, não é um jogo que, se eu tivesse alugado, ia ser aquele papo que eu falei de ficar o fim de semana inteiro aí com o joguinho chato aí na, na sexta, sábado e domingo, bom gente, vou encerrar por aqui, estou um pouco cansado, joguei uns seis ou sete hoje aí por aí, e é isso, já estou ficando até um pouco sem voz, estou gravando aí há bastante tempo, beleza, espero que vocês tenham gostado, apoiar o projeto aí, deixe seu comentário, deixe aí, se você está gostando, está achando engraçado, se vocês acham que eu vou conseguir terminar tudo até o final do ano, eu estou motivado, cara, se pegar um dia aí, me preparando, né, porque hoje eu chego de, chego do trabalho, trabalho de madrugada, então eu chego de manhã, no meu sono não é de muito boa qualidade e tal, tenho outras coisas para fazer, então quando chega essa hora eu já estou um pouco cansado, e no outro dia eu trabalho, então tem que tirar aí algumas horas para poder conhecer esses jogos aí, fazer esse projeto, mas logo, logo eu consiga tirar aí as minhas férias, eu vou pegar um, um, dois dias para poder maratonar, beleza, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus sempre, um abraço, um beijo, até a próxima, hasta la vista baby, que a porta bata onde o sol não vai, fui.